O Réveillon da Pedra do Sal é o evento mais aguardado pelos parnaibanos, turistas e pelos barraqueiros que terão a oportunidade de trabalhar naquele dia. Nesta terça-feira, aconteceu no auditório da Prefeitura uma reunião com os interessados em trabalhar no Réveillon, para definir os últimos detalhes, como instalação e organização das barracas e localização onde cada uma vai se instalar. O secretário de Turismo foi quem comandou a reunião. Nós estamos exatamente delimitando o quantitativo de ambulantes que vão colocar barracas de alimentação e de bebidas na área, para servir o turista e o parnaibano. Então nós estamos fechando esse quantitativo, ao mesmo tempo que nós estamos delimitando os espaços específicos para a atuação deles. E orientando-os no sentido da questão do controle dos preços, a questão da higienização dos alimentos, manipulação dos alimentos, a questão do controle da coleta dos resíduos que vão surgindo ao longo dos dias do trabalho, e também a questão da própria estrutura da barraca, desse primeiro momento, a questão da instalação elétrica. Então a gente vai ter uma empresa que vai fazer esse trabalho da instalação elétrica. Então esse suporte nós vamos dar para os barraqueiros. A vontade de trabalhar é muito grande por parte de todos. Lourdes Ferreira vê nesse trabalho uma grande oportunidade de renda extra para a família. O dia está difícil, mas nós estamos aí. Com fé em Deus, nós estamos preparando na minha barraca, eu vou botar batata, cachorro quente, pastel, peixe frito, várias coisas, todo tipo de bebida. É assim que a gente vai trabalhar, esperando a fé de Deus e que não chova, que se chover, vai estragar tudo. Os preparativos estão em contagem regressiva e todos torcem para que tudo ocorra dentro do esperado na data da virada do ano. A gente sempre trabalha e sempre foi bom e esse ano a gente espera melhor ainda, porque a estrutura está bem melhor esse ano, mas espero melhor.